Hoje é um dia maravilhoso para construir algo que as pessoas amam. Bem-vindos à nossa apresentação sobre a automação de processamento de documentos em auditoria. Meu nome é Fernando Gama e hoje vamos explorar como estamos utilizando inteligência artificial para otimizar a verificação de documentos PDF, uma parte essencial de nossas operações de auditoria. No contexto atual, enfrentamos o desafio de lidar com grandes volumes de documentos que precisam ser verificados com precisão e eficiência. O processamento manual é não apenas demorado, mas também vulnerável a erros humanos. Portanto, a necessidade de uma solução automatizada e confiável é cada vez mais evidente. O principal objetivo da nossa solução é automatizar o processo de verificação de documentos, reduzindo significativamente o tempo necessário para a análise, ao mesmo tempo em que aumentamos a precisão e garantimos a conformidade com normas estabelecidas. A nossa ferramenta funciona através do carregamento e processamento de arquivos PDF, utilizando inteligência artificial para gerar respostas automatizadas baseadas em uma checklist predefinida. Os resultados são armazenados e rastreados para garantir que todos os documentos foram processados corretamente. Agora, vamos entender o fluxo de trabalho que nossa solução segue. Tudo começa com o carregamento dos PDFs a serem auditados. Esses documentos são inseridos no sistema, onde ocorre a extração do texto presente em cada página. Esse texto extraído é então submetido a um arquivo de OSOM, que contem os parâmetros predefinidos do checklist da auditoria. No próximo passo, ele servirá para a geração de prompts automatizados com base nesse checklist predefinida. Uma vez gerados, esses prompts são enviados ao modelo de inteligência artificial, que analisa as informações e fornece respostas automatizadas. Este processo é essencial para garantir que as verificações sejam precisas e estejam em conformidade com os critérios estabelecidos. Por fim, todas as respostas geradas pela IA são armazenadas de forma organizada e rastreável. Isso nos permite garantir que todos os documentos foram processados corretamente e que podemos revisitar esses resultados para a auditoria futura ou análise adicional. Para melhor ilustrar o funcionamento do GabiChex, vamos apresentar um estudo de caso, em que enfrentamos o desafio de auditar políticas de proteção de dados e privacidade de mais de 400 órgãos. Para lidar com essa tarefa, a equipe de auditoria elaborou um checklist padrão composto por 10 questões essenciais a serem verificadas em cada documento. A equipe de desenvolvimento do GabiChex, então, criou prompts personalizados que geram as respostas padronizadas esperadas pela auditoria, uma para cada coluna da resposta esperada. Com isso, o sistema GabiChex foi configurado para processar cada um dos arquivos de forma automatizada. Utilizando o código Python desenvolvido, o GabiChex analisa cada documento contra o checklist, aplicando o modelo Vários para Um, que permite que múltiplos arquivos sejam processados simultaneamente. Em menos de 4 horas, o GabiChex tem o potencial de processar as 10 questões para os 400 arquivos, otimizando significativamente o tempo de auditoria e facilitando a conferência posterior pelos auditores, que agora podem revisar os relatórios gerados de forma muito mais eficiente. A partir do processamento automatizado dos documentos, o GabiChex gera relatórios detalhados que consolidam os resultados da auditoria. Neste exemplo, podemos ver como o relatório é estruturado, apresentando de forma clara as respostas às questões do checklist, acompanhadas das evidências e justificativas correspondentes. Como vocês podem ver, os resultados são surpreendentes, tanto em precisão quanto em confiabilidade. Veja como a IA conseguiu identificar corretamente as evidências e apresentar as justificativas para a escolha. Algo similar, feito de maneira manual por um auditor, consumiria horas de trabalho, e ainda assim, não seria tão preciso quanto o modelo de IA. O modelo de IA é capaz de analisar e comparar grandes quantidades de dados, identificar padrões e anomalias, e gerar relatórios detalhados em questão de minutos. Isso permite que os auditores se concentrem em tarefas mais estratégicas e de alto valor, em vez de passar horas analisando dados manualmente. E nem estamos falando ainda do custo-benefício em termos de horas economizados e maior precisão nas análises. Mas nem tudo são flores, e encontramos alguns problemas ao longo do caminho que vamos debater a seguir, na sessão de desafios. Um dos principais desafios que enfrentamos foi a adaptação do modelo de IA às necessidades específicas do processo de auditoria. Essa tarefa exigiu mais do que simplesmente configurar o modelo. Foi necessário ajustá-lo para entender o contexto e a linguagem específica utilizada nos documentos auditados. Além disso, tivemos que garantir que o modelo pudesse lidar com a diversidade de estilos, terminologia e formatos encontrados nos documentos, o que demandou atualizações de código. Optamos por utilizar o modelo de IA generativa Gemini Pro 1.5, que foi escolhido principalmente por sua capacidade de lidar com uma janela de contexto maior, permitindo assim uma análise mais detalhada e precisa dos documentos. Esse ajuste cuidadoso foi crucial para garantir que a IA pudesse fornecer respostas precisas e relevantes, alinhadas com os padrões exigidos na auditoria. Outro desafio foi o gerenciamento de arquivos PDF grandes e complexos. Documentos extensos, com muitas páginas, demandam uma maior capacidade de processamento, o que pode resultar em tempos de resposta mais longos. Para mitigar esse problema, implementamos soluções que otimizam o processamento desses arquivos, garantindo que o sistema possa lidar com grandes volumes de dados de maneira eficiente, sem comprometer a qualidade das análises. Além disso, foi crucial garantir a consistência nos resultados gerados pela inteligência artificial. Para assegurar a confiabilidade do processo de auditoria, foi necessário que os auditores estabelecessem critérios claros de aceitabilidade do risco das informações geradas pela IA. Sejam esses riscos calculados por meio de estatísticas ou outros métodos. Além disso, a revisão das informações por amostragem ou outras abordagens foi considerada sempre necessária. Apesar dessa necessidade de revisão, conseguimos um ganho expressivo de produtividade. Revisar e conferir os resultados gerados pela IA é significativamente mais simples e menos oneroso do que o árduo e desgastante trabalho de elaborar manualmente os resultados para cada checklist. Essa automação permitiu que os auditores se concentrassem em tarefas de maior valor agregado, como a análise crítica e a tomada de decisões, melhorando a eficiência e a eficácia do processo como um todo. Em conclusão, o impacto dessa tecnologia na auditoria foi substancial. A capacidade de automatizar tarefas repetitivas e demoradas permitiu que os auditores focassem em atividades mais estratégicas e analíticas, resultando em um trabalho de maior qualidade e valor agregado. A combinação de eficiência operacional com alta precisão não só otimizou o fluxo de trabalho, mas também fortaleceu o papel da auditoria como uma função essencial para a integridade e transparência organizacional. Com essa tecnologia, garantimos que os processos de auditoria sejam conduzidos de maneira mais eficaz e alinhados aos padrões exigidos, reforçando a confiança e a credibilidade da auditoria na organização. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e estamos à disposição para responder quaisquer perguntas ou discutir mais detalhadamente como essa solução pode ser aplicada em outros contextos.